Olá, eu sou Fernando Ernesto Santos, ex-integrante da Seleção Brasileira de Natação e hoje eu fiz o teste das duas nadadeiras da marca Hammerhead. Para quem gosta de um modelo um pouco mais aberto, um pouco mais folgado, indico esse modelo. Para quem gosta de um modelo um pouco mais fechado, com mais firmeza também no pé, esse modelo, os dois estão muito aprovados, você vai ter uma ótima qualidade de treinamento e com um preço mais acessível do que a concorrência. E aí